Glória a Deus! Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos aborou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quando os frutos de você não sejam sentados nos lugares celestiais com Ele, tão porado com a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vão dar um sede, o nome do Senhor! Essa é a sua honra, que é a sua honra, que é a sua honra, e a sua honra, que é a sua honra, que é o mundo poderoso. Aleluia! Serebai, Cristo, serebai, 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 Serai, Cristo, serai Serai, Cristo, serai Serai, Cristo, serai Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Senhor, Senhor Senhor Serai, Cristo, serai Serai, Cristo, serai A CIDADE NO BRASIL 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 Deus te convidou Mas o Filho de Deus E esta cruz Tem pra nós tratado E esta cruz